Eu entendi que eu não tô bem Ficou bem bom Mas o gosto eu acho que é esse É, o gosto, a diferença é que ele ficou mais crocante Mas é que eles devem ter os aparelhos, as coisas Não é frigideira De repente eles não enfiam tanto no No líquido? Como é que é que ele ensinou? Como a minha testa é gigante Quando você bota as efeitas Tem dia que eu me sinto mais travada pra gravar E hoje eu tô me sentindo bastante Eu tomei um banho pra ver se é melhor Tô tentando organizar a programação aqui do canal Mas quando eu não posto, gente, não é porque eu não quero É porque eu realmente não consegui gravar Eu ando mais atacada da minha ansiedade E ando pensando mais besteira Daí tem dia que eu não tô bem E eu sei que é normal também Fez um mês Fez um mês que o pai morreu recém Parece que agora tem me pesado um pouco mais os pensamentos Não sei porquê Então eu vou tentar fazer alguma coisa que me relaxe Tipo pinturinha, essas coisas, sabe? Eu não tenho me sentido bem com a minha aparência Com o meu corpo Meu, eu tenho que organizar uma rotina A princesa Pra eu voltar a me sentir bem comigo E eu tenho tido muitos momentos de compulsão, sabe? Que era um negócio que eu não tinha Comecei a ter esse ano De novo Não tinha, sei lá Desde 2017 2018 Daí é meio frustrante pensar Que eu achei que eu tinha aprendido a lidar com as coisas dentro de mim E daí acontece uma coisa muito forte na minha vida E eu vejo que eu não aprendi a lidar com o que eu achei que eu tinha aprendido Daí isso me frustra E me deixa com a compulsão alimentar mais atacada Eu não sei se existe uma ética dos repetitistas Fazendo coisas juntas Ui, ui Devolvei o investante Porque a gente vai ficar tudo aqui mesmo Uau Uau Não sei se o cara está pelado Tá aí, daí Não é problema Parece que ele passou a fita no pão Pelo menos Fica o café Fica o café Vamos lá E aí Tinta Tinta Colou 1 clitinha de bain Colou o pão Colou 1 clitinha de bain Colou a pão A minha vizinha já amanhece Escandalizando, barbarizando Batendo tamanca Criança chorando É um negócio assim, ó Vou ser sincera com vocês que eu tava quase apagando esse vídeo Eu não ia postar, mas aí eu pensei Não, minha irmã, vão ficar Pê da vida comigo, então vamos deixar baixo Resolvi sentar aqui E responder algumas das perguntas que eu tinha pedido Pra vocês me mandarem há um tempo atrás Lá na outra rede Perguntas sobre dúvidas que vocês tivessem Da nossa vida no geral aqui em casa Muito obrigada a todo mundo que mandou Foram muitas perguntas, eu tenho todas salvas E aí eu vou tentando responder Conforme eu for postando aqui no YouTube E a pergunta mais feita foi Se a gente pretendia Voltar pro Brasil ou continuar aqui Agora que o pai faleceu A gente não pensa em voltar pro Brasil por agora A gente ainda não tem passaporte português O pai ia dar entrada no passaporte dele Esse ano E no fim Aconteceu o que aconteceu A gente ia fazer o pedido do passaporte Pelo passaporte do pai Porque o que a gente tem aqui É uma autorização de residência Que é como se fosse Um green card português O sonho do pai Era ter o passaporte português E ele infelizmente Não conseguiu realizar Então eu quero realizar Esse sonho Por ele Até isso acontecer Eu não tenho planos De ir embora daqui A mãe também não Concorda comigo Mas quem sabe da vida Eu não posso falar pra vocês Uma coisa Hoje E depois Sei lá Daqui um ano Tudo muda Eu não sei da vida A gente não sabe nada Se eu fosse pensar Um ano atrás Que meu pai não ia mais estar aqui Nunca ia passar pela minha cabeça Mesmo Nem ferrando Que isso ia ter acontecido E aconteceu Então eu não gosto de Ficar pensando lá na frente Porque a gente tem que viver O hoje A nossa vida toda Tá estabilizada aqui A gente já tá aqui Há bastante tempo Então a gente já tem Amigos aqui A gente já tem tudo certinho Eu faço conteúdo aqui também Eu sei que muita gente gosta De ver a minha rotina aqui Eu não sei como seria no Brasil Também tem a questão Da segurança no Brasil Talvez no Brasil Fosse melhor pra mim Em questão de publicidade Tem muita publicidade Que eu não consigo fazer Por estar em Portugal De empresas que entram Em contato no Brasil Provavelmente eu ganharia Mais dinheiro no Brasil Do que o que eu ganho aqui Porque a gente Quando tá no exterior Como criador de conteúdo A gente fica muito Limitado Em comparação aos criadores Que estão no Brasil E custo de vida também Com o que a gente paga aqui Convertendo Mesmo convertendo No Brasil Sairia sim O mesmo preço Ou mais barato A gente conseguiria Morar melhor Em Porto Alegre Em Porto Alegre pelo menos Do que o que a gente mora aqui Com o preço do aluguel Que a gente paga aqui Convertendo sim Mas não Não é uma possibilidade Agora E acho que nem tão cedo Tá dando uma apertada Porque antes a gente tinha o pai Pra ajudar nas contas E a gente não tá recebendo Nada de pensão Nada É que são muitos detalhezinhos Sabe A mãe Tem direito a uma pensão Só que tá em análise Só que a pensão É de tipo Menos 200 Menos de 200 euros Mas eu acredito Que vai dar tudo certo Acho que a gente tem capacidade sim De se virar E é isso gente Irmã Você pretende fazer algo Em relação ao erro Que cometeram com seu pai No outro hospital Pra quem não sabe O que aconteceu Eu vou deixar aqui No box de descrição O link que eu explico A negligência médica Que aconteceu com o meu pai No primeiro hospital Que ele ficou internado Eu não gosto de pensar Que o pai morreu Por causa disso Mas eu sei Que provavelmente Ele teria muito mais chance De sobreviver Se ele não tivesse passado Por essa negligência médica Porque isso retardou O processo De tratamento dele Ah gente Eu não gosto nem de pensar Porque não tem mais O que a gente possa fazer A gente quer sim Fazer alguma coisa Mas quando uma pessoa Falece E quando uma pessoa É estrangeira E falece no estrangeiro As burocracias São gigantescas Gente Gigantescas Gigantescas E é tudo coisa Que é novidade Porque a gente Nunca passou por isso Na minha cabeça Eu achava que O funeral Ia ser a parte Mais difícil Na verdade É a parte mais fácil Do funeral Já tá tudo resolvido Pra quem tem curiosidade O valor mais em conta Que eu achei pra cremação Foi de mil euros Mais ou menos E aí Como o meu pai Trabalhava Descontando Imposto Pra Portugal A gente supostamente A gente tem direito A um reembolso Das despesas do funeral Que não aconteceu ainda E também Tem direito A pensão Viu vez da mãe Que é esse valor Que eu acho que é 127 euros Durante seis meses Se eu não tô enganada Claro que qualquer dinheiro Ajuda Mas o que mais ajudaria No momento Seria o reembolso Das despesas do funeral Mas a gente não sabe Como vai acontecer Porque essas coisas Que envolvem burocracia Às vezes não dão certo A gente já aplicou os papéis Ainda não tivemos resposta Então assim É esperar mesmo Pra ver E torcer pro melhor acontecer Essa parte Já tá resolvida Só que aí tem várias Outras questões Que é O pai tinha uma empresa Aberta aqui E aí tem que fechar Essa empresa Só que como A gente depende De órgãos públicos Acaba que são Trâmites demorados Porque tem datas Não tem disponibilidade De agenda Sabe Então a gente tem que esperar O órgão público Ter disponibilidade de agenda Pra aí a gente poder Fazer tudo Então é muita burocracia E agora A gente não consegue Movimentar essa outra parte Que é a do hospital Porque a gente tem que Primeiro resolver Esses pepino Básico Assim Que são os pepinos Que tem que ser resolvido E tem que declarar Que o meu pai faleceu Pra Pras finanças Né Que é um órgão aqui Que cuida das finanças Do país Tem que fazer isso tudo Primeiro E aí sim A gente vai ter que ir Nos hospitais Pegar todos os laudos médicos Que a gente não pegou ainda Não No atestado de óbito Do pai Não veio nem a causa Da morte dele Então a gente vai ter que Ver tudo isso Pegando os documentos Nos hospitais Aí sim A gente pode Entrar com o processo Que daí também vai ter Mais custos de advogado Agora a gente não sabe O que a gente vai ter de gastos Fora as nossas despesas Pra viver Básicas Então a gente está Tentando segurar o dinheiro Ver aí No que a gente vai precisar gastar E aí sim Depois a gente vai ver Os honorários de advogado A gente já falou com a advogada Ela já deu mais ou menos Uma ideia O que a gente fez Enquanto o pai ainda estava internado Foi uma reclamação No livro de reclamações No hospital Que aconteceu isso Que foi um hospital particular Desde então Eles pararam de cobrar A dívida Não sei se aconteceu Alguma coisa lá interna Que eles comunicaram E eu não sei se eles Tem como saber Que o meu pai morreu É só por isso tá gente Que eu não comentei mais Sobre isso Não falei se tinha feito Alguma coisa Como está sendo a adaptação De ser mais responsável Junto com a mãe Está sendo difícil Porque gente Como é que funcionava Morava com os meus pais Agora eu moro com a mãe Eu tinha sim responsabilidades Antes de eu trabalhar Aqui no YouTube Eu trabalhava como manicure Então eu já pagava As minhas contas Eu me sustentava Só que morando aqui Com o pai e com a mãe Desde quando era manicure E agora que eu trabalho Full time com o YouTube Caia o meu salário Eu dava o valor Que eu tinha que dar De despesa pro pai A gente dividia E aí eu transferia O dinheiro pra ele Pagar as contas Então conta de luz Água Internet Aluguel Eu não tinha nem As referências bancárias Quem tinha era o pai Então ele Juntava o dinheiro dele Com o meu E aí ele ia lá E pagava Quando o pai faleceu Isso tudo mudou Porque aí a gente Teve que começar A tentar descobrir referências A gente teve que passar Contas pro nosso nome Que tava no nome do pai Então isso tudo Foi um mundo Assim que pra gente Não existia E foi muito duro No início Agora já estamos Acostumadas a tomar porrada E também pra conversar Aqui a gente leva Muita patada Como a gente não entende Também a gente Pergunta E as vezes as pessoas As pessoas das empresas Não tem paciência Minha bateria tinha acabado Troquei Como eu tava dizendo Se eu puder dar um conselho Pra vocês É Saibam de todas as burocracias Se informem Como é que paga tal conta Como é que faz tal coisa De fatura De imposto De não sei o que Mesmo que tu seja casada Ou teu marido Ou esposa Faça pra ti Sempre Tenta se informar junto Pra tu aprender Porque é bom Gente saber Pra depois não ser pior Sabe Caso aconteça alguma coisa As vezes até sei lá Sabe Teu companheiro aí Precisa viajar Ou teu pai Tua mãe Ou acontece A fatalidade De alguém falecer Tu não vai ficar Completamente perdido Que nem a gente ficou A gente sabia Que a gente tinha que aprender Eu e a mãe Mas a gente sempre ficava Ah o pai faz E o pai também Ele tinha muito Uma coisa dele Querer abraçar tudo E ele fazer Sabe Aquela coisa meio que O homem da casa Sabe Ele que queria resolver sempre A gente falava Ensina Não sei o que Eu falava Pai me ensina Porque eu quero saber E ele falava Não deixa que eu faço E aí ele fazia E eu ia deixando Porque era confortável E aí agora Tem que aprender né Na marra Quando vai voltar com podcast Quando eu fazia podcast Eu achava que era uma coisa Que assim Ninguém gostava Sabe Era um negócio Ah vou assistir Porque tá aqui E gente Quando eu parei de fazer Eu vi o quanto Tinha irmã e irmão Me pedindo pra voltar Com podcast Eu fiquei muito feliz O que aconteceu Foi que o meu microfone Que eu usava Pra fazer o podcast Tinha estragado Aí ele tava Dentro da garantia Eu levei ele lá Na loja que eu comprei Eles arrumaram E agora essa semana Eu vou buscar Então provavelmente Se tudo der certo Eu não quero prometer né Essa semana Eu já libero um episódiozinho Vou tentar gravar E aí eu já libero pra vocês Você vai viajar O pai ele não era uma pessoa De sair De viajar Ele não gostava Ele gostava de ficar Vendo as Netflix dele Jogando videogame Eu e a mãe A gente sempre gostou De viajar Eu e a mãe Já fizemos mochilão Aqui na Europa Já fomos pra França Holanda Inglaterra Inglaterra Espanha Já viajamos por aqui Já fomos também Pra Nova York No passado a gente foi A segunda vez Pra Nova York E aí o pai Sempre ficava Com a Laika Que era a nossa cachorrinha E agora Dessa vez que a gente Foi pra Nova York Ele ficou com a princesa Porque tem que ficar Sempre alguém Pra cuidar do bichinho E o pai ficava Adorava Ficar mandando foto E agora que o pai faleceu Não tem ninguém Assim pra cuidar Da Prim O Haru e o Gustavo Já falaram Que ficariam com a Prim No apartamento deles Mas eu não sei Como é que a Prim Ficaria fora daqui de casa Então o ideal Seria ver alguém Que ficasse aqui Em casa com ela E a gente também A gente tem dó De deixar tipo Ela dormindo sozinha Por mais que alguém Venha colocar comida Colocar água Claro né gente Isso é o mínimo A gente também não queria Deixar ela dormindo A noite sozinha Tem que ver Porque essa parte Ficou mais complicada Deixar ela em hotel Também não é uma possibilidade Porque assim A Prim É a minha criança Gente A Princesa é super mimada Então eu Morro de medo Com certeza Se a gente viajar E a gente conseguir Alguém pra ficar cuidando dela Que eu vou colocar câmera Pra ficar acompanhando ela Da onde a gente estiver E também não mais que Sei lá Três dias Uma semana Senão eu não aguento Minha ansiedade vai no talo Então é isso A gente tem que organizar Pra ver né E ver os dinheiros também Como é que vai estar O que eu tava falando É que eu e a mãe A gente tinha comprado Uma viagem pra Amsterdã No dia do meu aniversário Dia 23 de janeiro Mas aí no dia 9 de janeiro O pai ficou internado E no fim Não deu Ele até ficava pra gente Quando ele tava no segundo hospital Ele falava Vão eu fico bem A gente falava Nem que a vaca tu Você saia voando Que tu vai ficar sozinho internado E a gente nem ia conseguir curtir No fim Eu não consegui Cancelar as passagens Perder umas passagens Mas a hospedagem Eu dei pra uma irmã Que mora aqui em Lisboa E aí Ela foi Mandou mensagem Super aproveitou Fiquei bem feliz Porque eu tinha pegado um hotel Pra fazer uns vídeos com vocês Tipo Vogue secret Sabe gente Com banheira Não sei o que Já tava tudo planejado Mas a gente não manda na vida Então eu sei que Vou ter uma oportunidade aí De fazer isso em outra hora Não sei quando vai ser Mas paciência Tem que ter paciência Pra viver nessa vida A gente tem que ter paciência Não adianta E também sobre viagem aqui Irmã Qual o próximo país Você pretende viajar com a mãe E levar a gente junto Contando que a gente consiga Alguém pra cuidar De ter printeida O que a gente tem planejado É viajar pra Roma Foi um lugar que a mãe E o pai viajaram juntos E o pai Até assim Nos dias que ele tava internado Ele falava que ele queria voltar pra Roma Só que a gente tudo junto Porque eu fiquei com a princesa Quando eles foram O pai tinha amado Roma A mãe também amou Porque a mãe é professora de artes Né gente Então tudo que envolve Esse mundo artístico A mãe ama Ela diz que a Capela Sistina É linda, maravilhosa E eu tenho muita vontade De conhecer Por tudo que ela falou A gente também quer ir Nos Jardins de Monet Que é Nas redondezas ali de Paris Eu acho que é tipo Na França Perto de Paris Um rolê mais artístico Assim sabe Uma pegada artística Que eu tô numa fase mais cult Tô brincando Se fosse escolher outro país Para morar Qual escolheria? Interior da França Com certeza Acho que interior da França Ou interior da Inglaterra Meu sonho gente Era fazer aqueles vídeos Tipo De fazendinha Sabe? De sítio Cuidando dos bichinhos Não sei o que Nunca cuidei O máximo que eu já fiz na vida Foi dar Milho pra galinha E só mesmo Meu sonho É fazer esses vídeos Que tem aqui no Youtube Sabe? Que as pessoas cuidam dos bichinhos Daí pega os ovinhos da galinha Lá no galinheiro Daí vai lá Faz um bolo E grava Daí tá chovendo Daí faz um chá Faz um tricô Então o interior da França Interior da Inglaterra Você pretende fazer alguma faculdade? Eu queria gente Mas no momento eu não tô fazendo plano de nada Mas eu queria fazer faculdade de psicologia Um assunto que eu me interesso bastante É isso Psicologia eu acho Então foi isso Minhas irmãs e meus irmãs Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa que o vídeo ficou meio bagunçado Eu sei Mas é que eu tava meio despassarada Tô cheia de vontade De produzir conteúdo Tô me organizando aqui Já fiz uns planejamentos E vou voltar aí A postar mais de um vídeo por semana Obrigada pela paciência que vocês têm comigo Pelo engajamento que vocês me dão Sem você, gente Sinceramente Não sei não, viu? O que que ia ser da gente Mas é isso, gente Vejo vocês essa semana de novo Se Deus quiser Um beijo E tchau Tchau